Eu vou chamar, eu vou chamar Salve Maria Cinha, pra trabalhar Lobinho lá no mato, pra trabalhar Espadinha do cun, pra trabalhar Pedrinho da pedreira, pra trabalhar Tirou ver a do rio, pra trabalhar Eu vou chamar, eu vou chamar As crias Cinha, pra trabalhar Eu vou chamar, eu vou chamar As crias Cinha, pra trabalhar Florin, 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 pra trabalhar Rechinha dorada, pra trabalhar Arroz Cinha do morro, pra trabalhar Salve Raios de Forro, pra trabalhar Alira Dorada, pra trabalhar Gardinha de Oba, pra trabalhar Seu arco iris, pra trabalhar Eu vou chamar, eu vou chamar As crias Cinha, pra trabalhar Eu vou chamar, eu vou chamar As crias Cinha, pra trabalhar Subinha de Cobre, pra trabalhar Laurinha da Entruza, pra trabalhar Paulinho da Floresta, pra trabalhar Salve-se a Guaraponga, pra trabalhar Bato, bato, bautinho, pra trabalhar Estrelinha do mar, pra trabalhar Tesouro de Museu, pra trabalhar A minha beija flor, pra trabalhar A roça do vento, pra trabalhar Jardim da ladeira, pra trabalhar Passarinho e a nuvem, pra trabalhar Luizinho de um rio, pra trabalhar O fado dourado, pra trabalhar Júri de Margarida, pra trabalhar Trova o senhor da no céu, pra trabalhar A cara seu apure, pra trabalhar E esse o senhor da no mato, pra trabalhar Cristo da trilha do mundo, pra trabalhar A linha da cachoeira, pra trabalhar Escudo de prata, pra trabalhar Sequinha e a serpente, pra trabalhar Seu raio e seu churinho, pra trabalhar Papo, senhor Travancinha, pra trabalhar Seu colibre das flores, pra trabalhar Seu príncipe do mar, pra trabalhar Seu caçador, pra trabalhar A perola das águas, pra trabalhar A serena nascente, pra trabalhar O pétalo da rosa, pra trabalhar A lua na do afé, pra trabalhar Tempesta do céu azul, pra trabalhar O seu bota de queque, pra trabalhar E esse pelinho do chum, pra trabalhar Oio da borboleta, pra trabalhar Ondina de um rio, pra trabalhar Corisco de Jango, pra trabalhar Bom viña do xalá, pra trabalhar Fernandinho da prata, pra trabalhar Esmeralda da tribu, pra trabalhar Safira do xalá, pra trabalhar Safira do focar, pra trabalhar Ventaninha do mundo, pra trabalhar Capitão Miguelzinho, pra trabalhar Ritinha lá no mar, pra trabalhar Do panzinho da mata, pra trabalhar E a lágrima de prata, pra trabalhar E eu vou chamar, eu vou chamar A criancinha, pra trabalhar E eu vou chamar, eu vou chamar A criancinha, pra trabalhar Eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar